Música 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 Isso é arte não é muito simples Música 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 É diferente mesmo, a gente é louco. É diferente mesmo, é diferente mesmo. Pitsa no primeiro dia de gravação, do Restart. Essa é a refeição mais nutritiva que existe no mundo da música. A base de Pitsa é todo dia, né, meu? Pitsa, espirra, coca-cola, muito café e cigarro. Cigarro de vez em quando, quando o bolso está um pouquinho menor. Calma, dia, dia. Chimbal. Chimbal, o Bob Scatofon falou que vocês zoaram mais uma vez. Ele vai ligar para o Guto e fala que você não está fazendo seu treino direito, mano. Nossa, vai sair treta lá embaixo. Esse cara vai sair na mão. Esse cara vai sair na mão. Aí, sem violência aqui, hein? Ó, falando já. Então, vamos pegar os dois na porrada. O Almeida está na semi-final, velho. Não está na liberta do outro. Vai ser um teto assunto, velho. Vamos falar em inglês, pô. Agora não precisa falar com o inglês. Pô, deixa ele tratar. Ganharam. Ó, o Bob Scatofon. Ganharam? Eliminaram o Palmeida? Lógico, tio. E você está revoltado por quê? Está vermelho, parece só um pimentão, mano. Tchau, tchau. Ela tem o ritmo E eu não posso esquecer Ela vai me dar E nós iremos calling Para mais anos E, oh, meu Deus Ela tem o ritmo Ela tem me te experiência Ela tem o ritmo Ela tem me acerkada Ela tem o ritmo Ela tem o ritmo Ela tem o ritmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau